Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof Estou feliz de estar de volta, fiquei um tempo ausente Recentemente publiquei um vídeo que ensinava a acessar milhares de canais a custo zero Sim, porque o canal Milton Balof é para isso, facilitar a vida das pessoas E eu acredito que nem todo mundo tem o poder financeiro de comprar diversos serviços Mas infelizmente esse vídeo foi conotado como incentivo à pirataria E o Youtube baniu o canal de um mês sem publicar conteúdos Aceitamos, removemos o vídeo e estamos de volta E vou trazer mais uma forma de ganhar dinheiro na internet, em Angola ou em qualquer parte do mundo E tudo que eu peço é que você subscreva aqui o canal Dê um like, nos ajude a proporcionar cada vez mais conteúdos de qualidade Então, eu vou na verdade trazer ideia de negócio E hoje nós vamos falar da Netflix Sim, como é que você pode ganhar com a Netflix Vamos lá ver Netflix, preços Vamos lá ver No Youtube Vamos no site oficial Escolha o seu plano Vou traduzir Choose your plan Escolha o seu plano Aqui estão os planos da Netflix Tem o plano móvel Que tem uma resolução de 480 Está no valor de 2 dólares e 99 Tem o básico no valor de 3,99 Tem o padrão no valor de 7 Imagina você comprar este plano para móvel 2,99 3 dólares 3 dólares em Quanzas Vamos lá ver Dá-te isso 2 mil Quanzas e alguma coisa E se você vender esta conta por 4 mil Quanzas Já tens lucro de mil e alguma coisa pela conta Entende? Por acaso o canal Milton Balof também vende contas Netflix E o melhor de tudo Nós vendemos o plano premium Sim, existe o móvel básico, o padrão Mas nós vendemos o plano premium Isso mesmo Por apenas 5 mil Quanzas mensal Tu tens acesso a todo o conteúdo Que a Netflix proporciona É só pesquisar aqui no YouTube Vê como é que somos relevantes Vá lá Netflix Em Angola Pesquise aí E veja Olha aqui Como ter uma conta Netflix Olha aqui Eu mostro passo a passo Então Tu pegas essa conta Se tiveres um Visa Claro E no canal Nós ensinamos também Como teres uma conta Visa Como teres um PayPal Enfim Tu compras aqui da Netflix E se fores afiliado como eu sou Tu vais ter um preço reduzido Por várias contas compradas E tu podes comercializar e ter um lucro Ah, mas o lucro de mil Quanzas por conta é pouco Achas que é pouco? Imagine a quantidade de contas que fores vender ao longo do tempo Imagine a quantidade Isso é ser afiliado Usar uma marca que já existe Comercializar e tirar um lucro Então Esta é uma ideia de negócio E eu gostaria que fosse Eu implementei na minha empresa E deu muito certo Veja aqui as pessoas A quem eu comercializo a Netflix Olha aqui Felizmente faz parte daqui do canal E São todos clientes satisfeitos Com as contas vendidas pelo canal Milton Balof E se você quiser ser um dos nossos clientes Fique à vontade Comente aqui abaixo Aqui no canal tem os meus contatos Tu podes pegar e trocamos uma ideia E Netflix é só uma das contas Que você pode usar para ganhar dinheiro Isso, isso é uma ideia de negócio Eu quero te ensinar a empreender no mundo digital E nem sempre é produzindo conteúdos Nem sempre é isso Existem outras formas que nós utilizamos para ganhar dinheiro E nem sempre é a produção de conteúdos Nós trabalhamos às vezes como afiliados Vendendo contas Que é um dos casos Então está aí Essa já é uma plataforma gigante E os angolanos estão cada vez mais Abraçar essa ideia De assistir streamings A partir da sua casa Com acesso à internet Tu podes pegar uma das contas Netflix E revender essas contas Ainda existem muitas pessoas Infelizmente com dificuldades De ter um cartão Visa Tu podes ser esse facilitador E comercializar com uma taxa de lucro Mínima Mas a quantidade vai fazer O teu lucro valer a pena A quantidade vai fazer E quem não conhece o site Milton Balof Eu vou convidar uma vez mais A visitar o site Milton Balof Porque aqui na área blog Nós temos muita coisa que vai te agregar Olha aqui Blog Olha aqui Olha aqui Olha aqui Enfim Tem muito conteúdo aqui Que vai te agregar valor Subscreva aqui o canal Dê um like no vídeo Nos incentiva A trazer essa energia constante Para te ajudar A ter uma renda Na internet Em Angola Ou em qualquer parte do mundo É isso aí Hoje nós viemos falar da Netflix Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu queria trazer outros vídeos De streamings Como eu disse No começo do vídeo De canais Mas o YouTube O YouTube está duro Está duro 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 O YouTube está bloqueado Vários conteúdos Eu tive quase quatro vídeos Que eu tive que excluir do canal Por conta disso E o receio Trazer esse tipo de conteúdo Né Eu até podia acessar a Netflix Mas já tenho receio Que pode ser Um conteúdo bloqueado Então Está ali Se você gosta Do nosso conteúdo Deixe um like Comente Nos incentiva A criar mais imagens Falou para vocês Milton Balof E o que vocês E aqui Eu vou te deem Vamos lá E aí